Fala, torcedor rubro-negro! Muito boa tarde, boa noite, bom dia! Porque não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, tá? Eu, Enderson Araújo, repórter da massa, está de volta, claro, pra trazer informações do rubro-negro mais querido do Brasil, o leão da Praça da Bandeira, e claro, trazer conteúdos de qualidade pra você, torcedor! Você que não é inscrito no canal, já te inscreve, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece no leão, tá? 87 é nosso, 2008 também, é, 2008, o ano que o leão levantou a taça da Copa do Brasil, título memorável, né, em cima do Corinthians, até hoje eu me lembro, né? Mas tem outro leão, o leão do piscinho, o tricolor cearense, que quer levantar a taça da Copa do Brasil e se tornar o segundo clube nordestino a conquistar o Brasil, isso mesmo, estou falando Fortaleza! Olha, depois da vinheta eu volto, é rapidinho, vamos falar sobre esse assunto, tá bom? TV Rugido O canal da família Rubro Negra Foi bem rápida a vinheta, torcedor, isso mesmo, né? Vamos embora pro nosso assunto? É isso mesmo, Esporte Clube do Recife, campeão da Copa do Brasil de 2008, né? Quem lembra? Aquele título memorável em cima do Corinthians na Ilha do Retiro Esporte perdeu o primeiro jogo lá no Morumbi, né? Por 3x1 e na Ilha do Retiro, Carlinhos Bala, Luciano Henrique, né? E companhia aí deram show no jogo de volta, venceu por 2x0 e conquistou o Brasil levantando a taça da Copa do Brasil Porém, existe outro Leão aí que está disputando a semifinal, né? Da Copa do Nordeste, o Tricolor do Piscinho, o Fortaleza, né? Que está querendo aí também vencer essa competição, né? E o primeiro jogo, Fortaleza foi goleado pelo Atlético Mineiro por 4x0 lá no Mineirão Tem o jogo de volta agora Será que o Fortaleza vai repetir, né? O que o Esporte repetiu em 2008? Por mais que o placar seja elástico, né? Mas futebol, meu amigo, tudo pode acontecer Por mais que o Atlético Mineiro tenha um bom time, né? Tenha muitos craques Mas será que o Tricolor do Piscinho vai surpreender o Galo Mineiro e passar para a final aí da Copa do Brasil, né? Porque o Fortaleza está a caça do esporte aí para vencer essa competição, claro, né? E se tornar aí, junto com o esporte, os únicos clubes do Nordeste a se tornarem campeões da Copa do Brasil Isso mesmo, tá bom? Eu quero que você participe, torcedor Comenta aqui Você é torcedor do esporte, você é torcedor do Fortaleza Vocês amantes do futebol, né? Comenta aqui no vídeo E outra, não se esquece Deixa o like Tá bom? Uma chuva de like E te inscreve no canal Forte abraço A qualquer momento a gente volta com mais informações Aqui é a TV Rugido O canal da família rubro-negra Fiquem todos com Deus Um abraço TV Rugido O canal da família rubro-negra